Totality Embra Blindado, você vai blindar o seu carro nacional importado aqui com eles em quantas vezes sem juros agora, Luiz? 10 vezes. São mais de quantos modelos? 200 modelos de veículos desenvolvidos. Então pode correr pra cá, por exemplo, Golf, Vectra, Zafira, Senic. A partir de 10 vezes de R$ 4.390. E o prazo pra blindagem, Luizinho? 35 dias úteis. Tá? Rapidinho, rapidinho. Então você vai e escolhe o seu Golf, por exemplo, a sua Zafira, o seu Vectra. Traz pra cá 10 prestações de quanto? R$ 4.390. É o que você tava procurando? Não, você quer pronta a entrega? Tem pressa. Então o Zucca tá aqui, tudo bem, Zucca? Tudo bom. Cá, esse 1.6, a direção. Completinho. Pronta a entrega? Pronta a entrega, R$ 2.390 já. Entrada? 50%, R$ 33.500 e 10 vezes de R$ 3.350. Então você dá uma entrada de 50%, aí pode ser o carro usado, né, Luiz? Pode ser, pode ser. Com parte de pagamento, não tem problema. Blindado ou não? Blindado ou não. Tá legal? Nós estamos aqui pra fazer negócio. Golf, esse, um zero quilômetro. Zero quilômetro, R$ 2.390 automático. R$ 5.500 de entrada e R$ 10 de R$ 5.050. Entendeu? Entrada de 50% e o saldo em 10 vezes sem juros. Picape da Fiat, essa é uma estrada working? Uma estrada adventure. Adventure, melhor dizendo. Completinha também, 1.8 agora, 2003. R$ 30.500 de entrada e R$ 10 de R$ 3.050. São só exemplos. Olha, eu já vi aqui na loja, se você olhar, tem BMW Semi Nova, pronta a entrega. Tem Vectra, tem Ômega, Jaguar. Vem Correndo Pra Cá, é 9 de Julho, esquina com a Rua da Mata, certo, Luizinho? Exatamente. Telefone? 3-1-6-8-11-33. Telefone? 3-1-6-8-11-33. Total, vem pra cá. Vem pra blindados. Vem.